Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, para quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Hoje eu vou fazer um baita comparativo para vocês aqui, dois drones que tem sensor de obstáculos, que é o KF102 Max e o SG908 Max. São dois drones bem distintos, tanto de tamanho quanto no design. E vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes sobre ele e vou contar os pontos positivos e os pontos negativos de ambos os drones. E no final eu vou contar para vocês qual dos dois drones eu acho o melhor custo-benefício. E ainda vou fazer uma filmagem noturna e uma foto à noite. Muitas pessoas gostam de pilotar seus drones à noite. E fico aí na dúvida qual o melhor drone que filma melhor à noite. Vou mostrar para vocês também o comparativo dos dois, tá ok? E lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações. Lembrando que toda semana tem vídeo novo, sempre tem muito conteúdo, muita coisa boa chegando no canal. Para você não ficar de fora, já se inscreva agora e já deixa aquele super like aí que fortalece bastante aqui o canal. Se você quiser comprar qualquer um desses dois drones, aqui embaixo na descrição tem o link e o cupom de desconto para você aproveitar os melhores preços e ainda vai estar dando uma forcinha aqui para o canal, beleza? Para começar esse baita comparativo, vou mostrar para vocês aqui as duas bags ou bolsa de transporte. SG908 Max, essa bolsinha bonitinha aqui, bem acabada, alcinha aqui para você transportar, beleza? Beleza? Muito bonita. E aqui, do KF102 Max, é uma bagzinha um pouco mais simples, estilo maletinha, tá? Aqui, é bem rígida, mas nesse quesito aqui, o SG908 Max tem uma melhor bag, ou bolsa de transporte. Então, aqui, o SG908 Max já está ganhando. Vou começar o comparativo falando aqui do KF102 Max. Então, pessoal, estamos aqui com o nosso amigo KF102 Max. De cara, podemos ver aí que ele tem um sensor de obstáculo, que é bem interessante. E o que agrega valor, o que muita gente busca num drone, é justamente esse sensor aqui de obstáculo. Mas você pode retirar para realizar o seu voo, tá? Não tem problema nenhum, não vai afetar nada aí na pilotagem do seu drone. Ele é um drone dobrável, tá? Então, você consegue dobrar aqui as suas perninhas para você conseguir realizar aí... Bom, você poder guardar melhor, né? Melhor acondicionar aí o seu drone em locais de pequenos espaços, tá ok? Possui aqui, ó, motores brushless. Eles são motores muito bons, fortes e resistentes. Tem aqui, ó, um gimbalzinho de dois eixos, tá? Com a câmera em 6K, a resolução, entradinha para cartão de memória aqui na sua lateral, tá ok? E, ó, sensor de posicionamento, tá? Aqui é o VPS. Trabalha em conjunto com o seu GPS, deixando o drone super estável. Assim que você levanta o voo, você já consegue observar aí a sua excelente estabilidade. Por ele ter GPS, também tem um RTH, que é o retorno to home. Então, se o drone estiver muito longe e você quer trazer o drone de volta, é só apertar o desenho do Hzinho que ele retorna. Não consegue retornar bem próximo ao ponto de decolagem, mas ainda assim é uma distância satisfatória, tá ok? Então, eu achei aí um ponto bem positivo para esse retorno to home desse drone. Tendo em vista que vários outros drones aí nem retornam ou quando retornam, a distância é muito maior. Vou contar agora para vocês aqui o ponto positivo também do seu controle. Como vocês podem ver, é um controle bem interessante. Já de cara, podemos observar aqui que ele possui uma telinha de telemetria, né? Uma telinha de LCD com todas as informações que você precisa durante o voo do seu drone, que é muito importante. Porque pode acontecer de você perder a conexão Wi-Fi do seu drone, né? Com o seu smartphone e através dessa telinha que vai conseguir te possibilitar você trazer o drone de volta, tá? Porque aqui você mostra a altura, a distância, o nível da bateria. Então, você tem todas as informações. É um ponto muito positivo. A parte negativa é que, infelizmente, suas anteninhas aqui, ó, são antenas decorativas. Não serve para nada, tá? Infelizmente. Poderia, sim, ter uma antena verdadeira, mas infelizmente não tem. Na parte de trás aqui do seu controle é a pilha também, tá? São três pilhas AA. Poderia ser a bateria, mas infelizmente também não tem. E outro ponto negativo é que o celular poderia ser colocado na parte de cima, mas não. É na parte de baixo. Pô, Cleito, mas qual que é a diferença de baixo com de cima? É porque na hora de você realizar o seu voo, na hora de fazer a transmissão de sinal, se o telefone estiver na parte superior, ele consegue transmitir melhor aí o sinal Wi-Fi, tá? Do seu smartphone para o drone. Fazendo com que o drone consiga ir muito mais longe, sem perder a conexão, tá ok? Vou contar agora alguns pontos negativos aí do drone, né? Que, infelizmente, nem tudo é perfeito, né? O que acontece? Por mais que você voe com esse drone aqui, tentando levar o drone o mais reto possível, infelizmente ele não vai. Ele começa a voar assim, ó, indo para as laterais. E você tem que ficar corrigindo o posicionamento do drone para ele se manter sempre em linha reta. Isso é um ponto negativo. Um outro ponto negativo é, por mais que ele tenha aqui, ó, um gimbalzinho de dois eixos, ainda assim você consegue perceber algumas vibrações na imagem, tá? Então, ele não tem um gimbal 100% de qualidade que entrega aquela estabilização fenomenal. Outro ponto negativo é que, mesmo ele tendo aí uma resolução em 6K, tá? E com entrada para cartão de memória, é muito difícil de você conseguir salvar as suas fotos e filmagens nesse cartão de memória. Já usei cartão de 32, cartão de 64. Eu usei cartão aqui bem ruimzinho mesmo para poder ver se conseguir resolver o problema. Infelizmente, é complicado de você conseguir salvar. Então, esse aí é um ponto negativo também. Outra parte negativa é o delay do aplicativo, tá? Então, o aplicativo poderia ser um pouco mais fluido sem dar tanto delay. E isso aí acaba dificultando você realizar aqueles voos em FPV, utilizando óculos, ou então quiser voar com o seu drone em ambientes mais fechados. Se você quiser desviar de algum obstáculo, por mais que tenha aí um detector de obstáculos, acaba atrapalhando um pouco aí na sua pilotagem. Outro ponto negativo é o fabricante promete aí uma distância de 1,2 km, mas infelizmente, esse drone aqui, nos meus testes, só conseguiu chegar aí a 750 metros. Poderia ir muito mais longe, mas infelizmente aí eu não consegui obter essa distância. Agora eu vou contar pra vocês aí os pontos positivos e os pontos negativos do SG908 Max. Então, pessoal, como vocês podem ver, o SG908 Max também possui aqui, ó, sensores de obstáculos. Também tem aqui, ó, motores brushes, motores resistentes duráveis. Suas pernas também aqui, ó, são dobráveis, tá? Então, facilita aí na hora de você guardar o seu drone. Tem aqui, ó, um gimbalzinho de três eixos, com aqui, ó, resolução em 4K, entrada pra cartão de memória, aqui na sua lateral. Sim, esse aqui você consegue aí filmar, tirar foto e gravar tudo no cartão de memória com qualidade. Tá ok? Já fiz os testes aqui. É fenomenal. Muito bom. Tem GPS, então deixa o drone muito estável. O retorno to home, que é o RTH, funciona muito bem. O drone vai e volta, belezinha, sem problema nenhum. Volta bem próximo, ali sim, do seu ponto de decolagem. Aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, tem o VPS, que é aquela câmera de posicionamento, pra ajudar na estabilidade do drone, trabalhando em conjunto com o seu GPS. Esse drone aqui, já é na versão 3KM. É uma versão bem interessante, que promete aí ir muito mais longe, tanto com transmissão de imagem, e transmissão de controle. E falando nisso, vamos falar aqui, algumas partes boas do seu controle, né? Ó, como vocês podem ver, também possui aqui uma telinha de telemetria, onde você consegue ver todas as informações do drone, durante o voo, tá? Tem uma pegada muito boa aqui embaixo. O seu controle possui aqui, ó, bateria interna. Então você consegue fazer o carregamento, através dessa portinha. Suas antenas, tá? São verdadeiras. Então você consegue colocar aqui um defletorzinho, pra você conseguir aumentar a distância de voo do drone. Dentro do controle, possui aqui, ó, um repetidor Wi-Fi, que é sensacional. Consegue aumentar a potência do sinal do drone, fazendo com que ele consiga chegar aí, muito mais longe. Beleza? O tempo de voo do drone também, tem uma autonomia bem legal. O fabricante promete aí, mais ou menos, uns 25 minutos. Dos meus testes, conseguir chegar em torno de 20 minutos, é uma qualidade muito boa. Mas vai depender bastante, porque se estiver ventando muito, esse tempo de voo pode cair. Vou contar pra vocês agora, alguns pontos negativos desse drone. Infelizmente, ele utiliza aí, ó, um aplicativo que dá alguns delays importantes, se você estiver realizando voos aí, em locais fechados, tá? Então, infelizmente, pode acontecer aí, de você vir a bater seu drone, mesmo que tenha aí, ó, um sensor de obstáculo, o risco de acidente, sim, ainda é grande, porque o drone vai tentar ali, é, é, se deslocar para as laterais, e infelizmente, o sensor não vai conseguir detectar o obstáculo a tempo, né? E você não vai ter, a, o raciocínio rápido, pra você conseguir, é, dar o comando certo, para o drone conseguir desviar. Infelizmente, o acidente pode acontecer. Mesmo tendo aqui, ó, um gimbalzinho de três eixos, sim, ele ainda entrega uma certa vibração na imagem, já percebi isso, nos modelos SG, né? A linha SG, não entrega aquela estabilização em 100%, acaba tendo uma pequena oscilação, tendo uma vibração, ou então, digamos assim, uma imagem um pouco gelatinosa, igual muitos dizem aí. Mas é pequena coisa, tá? Mas nada que influencie aí, na pilotagem do seu drone. É, e o ponto pior, né? O ponto mais negativo desse drone aqui, que eu consegui detectar, segundo os meus testes, é, mesmo o seu controle, tendo aqui, ó, um repetidor Wi-Fi, que faz com que o drone chegue aí, aos três km, eu não consegui chegar a essa distância. Consegui chegar no máximo aí, a um quilômetro e duzentos, com transmissão de imagem, tá? Então, um quilômetro e duzentos foi tranquilo, sem problema nenhum. Mas não consegui passar disso, nem com transmissão de controle, tá? Então, é um ponto negativo. Poderia sim chegar aos três km, que o fabricante informa, mas, infelizmente, não chega. Fiz uma filmagem, né? Um voo noturno, tanto com o SG908 Max, quanto com o KF102 Max. Vou deixar o vídeozinho passando aqui agora, pra vocês compararem, pra vocês verem a qualidade de filmagem, de ambos os drones. e vou deixar pra você escolher qual dos dois, né? Qual dos dois entrega uma melhor qualidade, tanto de filmagem, quanto de fotografia. Tentei fazer o mesmo percurso, com os dois drones, e no finalzinho, tirei uma foto. E daqui a pouquinho, eu tô voltando, pra poder falar pra vocês, qual dos dois drones eu prefiro. E daqui a pouquinho, E daqui a pouquinho, Beleza, pessoal. Estamos aqui, com os dois drones, com sensores de obstáculo. Já de mão, já falo pra vocês aqui, que os sensores de obstáculo dos dois, funcionam perfeitamente, tanto na frente, quanto nas laterais, voando também de costas, e conseguem detectar, fazendo o voo de todos os lados, tá ok? Então, nesse quesito, o detector aí, de obstáculo dos dois drones, estão equiparados. Agora, vamos falar na parte da qualidade, né? Como um todo, tanto a parte positiva, quanto as partes negativas. O melhor drone que eu achei aqui no momento, foi o SG908 Max. Apesar de não ir aos 3KMs, mas ele ainda consegue chegar a uma distância um pouco maior, tá? Que é 1,2 km. consegue entregar também, uma estabilidade de imagem muito melhor, porque tem um gimbal de três eixos. Coisa que não acontece com o KF102 Max, que só tem um gimbal de dois eixos. Outro ponto muito importante também, que faz toda a diferença, é a gravação, né? Das filmagens e fotografias, que o SG908 Max consegue, né? Salvar tudo no seu cartão de memória. Então você consegue ter aquela qualidade que a câmera te proporciona. Então, eu achei fenomenal, achei muito bom. A estabilidade do drone também é muito melhor. O drone é muito mais estável, apesar de ser bem parrudão, ser bem grande, mas ainda assim, consegue entregar uma qualidade muito melhor do que o KF102 Max. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, e quiser comprar qualquer um desses dois drones, aqui embaixo na descrição, tem um link dos dois, para você aproveitar aí os melhores preços, e com isso vai estar dando uma fortalecida aqui no canal. Se você ficou comigo até o final do vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva, pessoal. Já dá aquela fortalecida aqui para o canal, tá ok? Fazendo com que o canal consiga crescer, e com isso eu consiga trazer sempre novos conteúdos, para vocês sempre estar aproveitando aqui, e sabendo todas as dicas, e tudo mais que eu trago para vocês. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fique com Deus, e até a próxima, se Deus quiser. Falou!